Olá, eu tô aqui com a Juliana Oliveira, que também participa desse mundo de troca. Juliana, como é que você entrou nesses brechós? Eu fiquei sabendo através do Facebook, através de amigas também, que foram me convidando, até me indicando, quando eu falei que queria vender ou trocar alguma coisa, e eu fui descobrindo, e a cada dia que passava sempre aparecia um grupo novo. E como é que funciona as trocas? A pessoa coloca o que quer vender ou trocar no grupo, posta uma foto, e se eu me interesse, eu mando uma mensagem em box, ou eu deixo a mensagem na própria foto, e a gente combina. E aonde você normalmente faz as trocas? Depende muito do lugar onde a pessoa mora, se for muito longe, a gente combina de se encontrar no centro, que é sempre mais perto pra todo mundo, ou se for perto de casa, a gente sempre pesquisa, né, no Google, a gente coloca pra ver qual que é a rota que vai fazer. Você não tem medo de, às vezes, de repente, ser um assaltante, algum golpe, assim? Como é que você se previne? É medo todo mundo tem, né, mas a gente também vê se tem algum amigo em comum, o Face é bom por isso, que dá pra ver se tem algum amigo em comum, dá pra ver onde a pessoa, pelo endereço mesmo, a gente vê onde a pessoa mais ou menos mora, e aí vai dar conversa, né, com a pessoa. E tem alguém da sua família que também entrou nesse mundo de troca? Tem a minha mãe, na verdade, ela foi primeiro que eu, ela já trocou várias vezes, já vendeu também várias vezes, e ela é super adepta, ela adora. Muito obrigada, Juliana, pela entrevista, espero que vocês tenham gostado, até o próximo!